Para começar a comparação, o Moto E4 Plus é um smartphone 4G dual-chip com 15,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto E5 também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 15,4 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o E4 Plus tem tela de 5,5 polegadas HD, o sensor de digitais, multifunção e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Já na parte da frente do E5, temos o display Max Vision de 5,7 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do E4 Plus, vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do E5 traz o sensor de digitais e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o E4 Plus chega de fábrica com sistema Android 7.1 puro e processador quad-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o E5 vem com Android 8.0 puro e processador quad-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 5.000 com carregamento rápido, o E4 Plus tem armazenamento de 16 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 128 GB. Do outro lado, o E5 conta com bateria 4.000 e com armazenamento de 16 GB ou 32 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do E4 Plus são o design moderno em alumínio e o rádio FM. E os destaques finais do E5 são o rádio FM e o Moto Ações, que ativa várias funções do celular com diferentes gestos. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.